Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui pela TV Serra Farroupilha, nós vamos te contar e te atualizar dos principais acontecimentos, sobretudo no âmbito local em Farroupilha, mas também estaremos trazendo algumas das chamadas mais relevantes das últimas horas no contexto nacional. Então, na edição de hoje, localmente, você vai ficar sabendo. Semana da Juventude 2023 inicia neste sábado em Farroupilha, junto com a programação da Maratona Cultural. E também, Farroupilhense, Laura Verona Bet, participa da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e encaminha vídeos para a TV Serra. A gente vai acompanhar em seguida. Então, estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias na edição de hoje. Vamos ampliando a informação Semana da Juventude 2023 terá início neste sábado em Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude e com o apoio do Departamento Municipal de Esporte e Juventude, promove a Semana da Juventude com vasta programação. A Maratona Cultural que acontecerá neste sábado na Rua da República de fronte à Casa da Cultura aqui no município de Farroupilha vai marcar a abertura da programação da Semana da Juventude 2023. Uma vasta programação musical e muitas atividades estarão movimentando a Maratona Cultural e integrando também, então, a programação da Jornada ou da Semana da Juventude em Farroupilha. Já na terça-feira, dia 8 de agosto, está programada a entrega da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A solenidade aqui em Farroupilha vai acontecer no auditório do Cinde Lojas Farroupilha. O evento, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, tem como finalidade reconhecer os alunos que se destacam na competição, sobretudo, e simulando o interesse pela matemática. Na quarta-feira da próxima semana, haverá uma palestra com o tema Desafios do Esporte. Esta palestra vai acontecer em dois momentos. Num primeiro momento, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teutônio Vilela, no bairro Industrial, em Farroupilha. E depois, também, na Escola Municipal Oscar Bertoldo, no bairro Imigrante, aqui em Farroupilha. E para arrematar a programação da Semana Municipal da Juventude 2023, na sexta-feira da semana que vem, dia 11, então, vai estar acontecendo o Festival de Artes Marciais no Complexo do Parque Cinquentenário, aqui em Farroupilha. Serão diversas modalidades e artes marciais que vão estar movimentando, então, a sexta-feira, dia 11, no ginásio do Complexo do Parque Cinquentenário, em Farroupilha. Esta é a programação da Semana Municipal da Juventude, promovida pela Prefeitura de Farroupilha. Vamos adiante, trazendo mais informações, aqui no nosso Boletim de Notícias. Lisboa, em Portugal, está sediando a Jornada Mundial da Juventude. São milhares de jovens que estão, desde o início da semana, em Lisboa, para participar da programação, que também é muito ampla, da Jornada Mundial da Juventude e o encontro dos jovens com o Papa Francisco. O município de Farroupilha também está presente, juntamente com a Diocese de Caxias do Sul, desse importante encontro que reúne jovens de todo o mundo. Daqui de Farroupilha, entre os participantes, nós temos a Laura Verona Bete. Ela é moradora do bairro Nova Vicenza, engajada também na paróquia Jesus Ressuscitado, do bairro Nova Vicenza, e na Igreja Católica da nossa região. Ela mandou um vídeo, esse vídeo foi gravado ainda na noite da quarta-feira, falando sobre o Festival Aleluia e a apresentação de uma banda lá em Portugal, lá em Lisboa, que vai estar na sétima Jornada Diocesana da Juventude, no dia 26 de agosto, aqui em Caravaggio, em Farroupilha. Vamos acompanhar o vídeo da Laura Verona Bete. Olá pessoal, eu estou aqui diretamente de Lisboa, Portugal, falando do Festival Aleluia, que acontece durante a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. Então nós já estamos aqui com mais um show acontecendo, acabou de acontecer a adoração ao Santíssimo e também o show do Grupo Xalão, dos Missionários Xalão, que também se apresentarão na JTJ de Farroupilha, no dia 26 de agosto. Perfeito, obrigado pelo registro, Laura Verona Bete, diretamente de Lisboa, Portugal. Mas a Laura retorna agora e durante a quinta-feira ela nos encaminhou um outro vídeo também, falando diretamente da Igreja de Santo Antônio. Enfim, ela descreve aquele ambiente e da expectativa com a missa que seria celebrada na noite da quinta-feira pelo Papa Francisco com os jovens. Vamos acompanhar o registro. Estamos aqui em Portugal, Lisboa, diretamente da Igreja de Santo Antônio, onde Santo Antônio nasceu e estamos com a praça movimentada pelos jovens que estão participando da Jornada Mundial da Juventude. Então, aqui nós temos movimentos de todas as partes do mundo, brasileiros, a gente tem o pessoal dos Estados Unidos, no momento já tem o pessoal aqui de Portugal fazendo as suas adorações também a Santo Antônio durante a praça. A igreja aqui está cheia, cheia de peregrinos e jovens que esperam entrar aqui na Igreja de Santo Antônio e viver essa fé. Então, aqui todas as ruas, todos os monumentos estão muito cheios de gente, muitos jovens em todos os lugares e hoje à noite esperamos a visita do Papa. Então, hoje temos a missa de acolhida com o Papa Francisco. Muito agradecido, Laura Verona Bete, farroupilhense, que também encaminha material aqui para a nossa TV Serra Farroupilha. Registros diretamente de Lisboa, Portugal, onde acontece a Jornada Mundial da Juventude. Milhares de jovens se encontrando com a sua santidade, o Papa Francisco. Agora, aqui no nosso boletim de notícias, mais uma informação. Moradores do bairro Nova Vicenza relataram tiros durante a madrugada da quinta-feira em Farroupilha. Segundo relatos da Brigada Militar de Farroupilha, foram disparados de 10 a 12 tiros durante a madrugada da quarta para a quinta-feira em Farroupilha, no bairro Nova Vicenza. A Brigada Militar foi acionada, foi até o local, encontrou vestígios, cartuchos de tiros disparados, enfim, de balas que foram acionadas na região do bairro Nova Vicenza. Os disparos teriam ocorrido por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada da quinta-feira no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha. Agora vamos ao nosso giro também pelo Brasil com as notícias mais importantes das últimas horas. Advogado Cristiano Zamin tomou posse no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Zamin ocupará a cadeira do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte Brasileira. Ele foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva neste ano. E Cristiano Zamin é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Dos 11 ministros, ele é o mais novo. Ele tem 47 anos de idade. Outra informação, o presidente do Senado Federal, Pacheco, critica Supremo Tribunal Federal e diz que decisão sobre drogas tem que ser do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. Ainda a CPI do dia 8 de janeiro aprova quebra de sigilos de Mauro Cid, do ex-coronel Mauro Cid, e também do ex-ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres. Outra informação, dólar subiu quase 2% após corte de 0,5% na taxa Selic, na taxa dos juros no Brasil. A moeda norte-americana fechou a quarta-feira, sendo comercializada, ou a quinta-feira, sendo comercializada no Brasil a R$ 4,89. E outra informação, e-mail do Palácio do Planalto resgata ou registra que Jair Bolsonaro recebeu saco de pedras preciosas. É mais uma polêmica que vem pela frente. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando, te deixando por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro